A nova lei 14.132 de 2021 passou a valer desde o dia 1º de abril e é válida em todo o território brasileiro. A norma altera o Código Penal e trata de conceder uma pena específica para quem importunar outra pessoa de modo frequente, prejudicando a sua liberdade. O que antes era tipificado como perturbação da tranquilidade agora tem uma lei específica, se chama stalking. A tradução em português significa perseguição. É quando a vítima, se perseguida por reiteradas vezes, seja pelas redes sociais ou presencialmente, o perseguidor tem uma pena específica a cumprir se for denunciado. É muito importante, é uma luta muito grande para a tipificação desse crime. Sempre existia o crime de ameaça isoladamente, vai continuar a existir o crime de perturbação e tranquilidade. Só que na verdade a gente vê, especialmente em violência doméstica, algumas pessoas que acabam reiterando, ou seja, várias condutas reiteradas, aquela perseguição reiterada. Não tinha um crime específico, então você tinha que fazer vários crimes individuais e eventualmente não tinha essa configuração. Agora, felizmente, esse crime de perseguição stalking que fala, a expressão, é um crime um pouco mais amplo. Ele pega uma pena maior, até dois anos e melhor ainda. Porque ele pega essas pessoas e realmente persegue. O que significa perseguição de forma reiterada? Não é um ou dois encontros aí, eventualmente, que vai gerar. Mas quando reiteradamente começa a perseguir a pessoa no local de trabalho, várias vezes em casa. E também pode ser virtual, quando começa a perseguir nas redes sociais, começa a perturbar a pessoa a ponto de ela ter que mudar seu cotidiano, mudar sua liberdade, ela começa a ficar perturbada e ameaçada várias vezes de forma reiterada. Aí configura esse crime. Então é um conjunto de fatos que dá um crime mais grave do que uma simples ameaça. Não que seja simples, já não poderia ter ameaça. Mas ameaça continua sendo crime isoladamente. Mas se a pessoa fizer várias vezes, vai ser penalizada também por um crime mais grave. A imensa maioria das vítimas de perseguição insistente são as mulheres. A prática geralmente ocorre no contexto de uma prévia relação de intimidade entre autor e vítima, como no caso de término de relacionamento amoroso. Aqui em Três Lagoas, na nossa região, há muitas ocorrências em relação a esse tipo de crime? Ah sim, especialmente em violência doméstica. Esse crime não é só para violência doméstica. Então qualquer pessoa que eventualmente começar a perseguir o outro por uma inimizade ou qualquer outra situação, há uma perseguição física ou virtual que constange outra pessoa, responde. Mas os maiores casos nossos, infelizmente, em violência doméstica. Maídos ou companheiros ou ex-namorados que não se contentam, ou não acham que não está certa a separação, ou querem reatar de qualquer preço, e aí começam a fazer essa perseguição. O que é muito ruim para as vítimas. As vítimas sofrem violência física, violência psicológica. Essa perseguição, as pessoas deixam de sair de casa, mudam seus roteiros, mudam de cidade. Vários eventos que nós tivemos aqui em Tras Lagos e outros lugares também, da vítima ter que mudar de cidade. Porque o agressor estava perseguindo ela, vai no local onde trabalha, vai na escola onde tem os filhos, começa nas redes sociais, não só perturbar, de forma reiterada. Não é simplesmente uma discórdia, uma discussão áspera que uma pessoa contradita a outra. Não é isso. É quando aquilo começa a ir para o lado mais realmente da perseguição, de uma situação assintosa que prejudica do outro lado uma pessoa de forma grave. O stalking pode ser identificado não somente pelo ato de visitas inesperadas ou monitoramento constante em diversos lugares do dia, mas pode acontecer através de várias ligações, dezenas de mensagens ou até mesmo pelas redes sociais. Quando ele pega nas redes sociais e começa reiteradamente, eu repito, tem que ser uma coisa reiterada de ameaças, de perseguições, de incômodos e perturbações daquela vítima. Na verdade, a vítima basta printar, a vítima vai ter as cópias disso e vai poder trazer a polícia, fazer o bruxo de ocorrência, o Ministério Público, para a pessoa ser processada. Então, na verdade, o que a gente trabalha é para que isso não aconteça, que isso inibe as pessoas perseguidores, as pessoas criminosas que façam isso, que é um absurdo. Ninguém é doido de ninguém, todo mundo tem liberdade na sua vida pessoal, afetiva, para tomar suas decisões. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não queira estar fazendo, então as vítimas não podem ser sujeitas a pessoas como essas. A pessoa que for vítima disso, procurar imediatamente a polícia, doutor? Isso, imediatamente a polícia, se for uma situação acontecendo, claro que é 190, mas se não a polícia civil, como é reiteradamente, vai ter que ter a soma de vários eventos. Mas aí a polícia civil faz a investigação, vai chegar ao Ministério Público e também depois na Justiça o processo judicial. E é importante também que se a situação é grave, na polícia mesmo, é possível pedir as medidas protetivas que a Justiça concede para quem tem situações nessas, de não aproximação, de não contato, até porque se descumprindo isso aí, inclusive na violência doméstica, cabe a prisão da pessoa.